Olá, pessoal! Prazer em reencontrá-los. Vamos começar o estudo do casamento, beleza? Principal entidade familiar, aquela que você mais será cobrado. Gente, seguinte, ponto um, vamos para o conceito de casamento. Aí eu trago, e dessa vez com muita simplicidade e ao mesmo tempo com rigor técnico necessário, a definição da professora Maria Berenice Dias, que vai dizer que o casamento é o ato de celebração que gera a relação patrimonial, a relação matrimonial também, mas que gera a relação matrimonial. O ato é o ato de celebração que gera a relação matrimonial, beleza? Casamento é celebração, o ato de celebração. Quando fala relação matrimonial, é a família matrimonial. Então, o casamento é uma entidade familiar específica, beleza? É uma entidade familiar específica, tranquilo? É o ato de celebração. Enfim, a partir disso, a gente começa, e o mais importante é lembrar da solenidade que é imposta ao casamento, do rigor formal que é imposto ao casamento. Ponto 2, galera, natureza jurídica do casamento. A gente tem algumas orientações doutrinárias aqui. A gente tem uma corrente individualista, que vai dizer que o casamento é um contrato, é um acordo de vontade para obtenção de um determinado fim jurídico. Então, trato, casamento, como contrato. A gente tem uma segunda orientação, que vai dizer que é a corrente chamada... A primeira é a corrente individualista, a segunda é a chamada corrente institucional. Essa corrente institucional vai dizer que o casamento é um conjunto de normas imperativas às quais os nubentes aderem. Então, a instituição, porque é uma instituição regulada pela lei. É um conjunto de normas que os integrantes aderem. Nós temos uma terceira orientação, que é a corrente, a corrente eclética. E, como sempre acontece no Brasil, a corrente eclética vai unir as duas anteriores. Vai dizer que o casamento é um contrato na sua constituição e é uma instituição nos seus efeitos. Então, é um contrato porque decorre da vontade dos integrantes celebrá-lo, mas os seus efeitos decorrem de normas imperativas às quais os nubentes, ao celebrarem o casamento, eles aderem. Então, corrente individualista, a corrente institucional e a corrente eclética. E a quarta corrente é a que vocês vão adotar. É a chamada corrente... Corrente... É a chamada corrente? Não. É a quarta corrente que diz que o casamento é um ato jurídico. E aí eu lembro a vocês da diferença entre negócio jurídico e ato jurídico. O negócio... Porque na classificação, a melhor classificação, a gente tem o ato jurídico, o ato senso, que se divide em ato jurídico estrito e negócio jurídico. O negócio jurídico tem os seus efeitos decorrendo da vontade às partes. Enquanto o ato jurídico tem os seus efeitos decorrendo da lei. E não restam dúvidas de que os efeitos do casamento decorrem da lei. Então, o casamento é um ato jurídico. Você pode até... E lógico que tem a liberdade, o princípio da liberdade, se estudarmos os princípios, de constituir ou não uma entidade familiar, constituir ou não o casamento. Beleza? Mas, mas, os efeitos, eles decorrem da lei. Então, o casamento é um ato jurídico. Aí você vai me dizer, tá, Rafael, mas quais são esses efeitos? Calma, a gente vai chegar lá. Ponto 3, anota aí. Características do casamento. Beleza? Bom, a primeira característica é a afetividade. Meus amigos, o afeto é o pilar de toda entidade familiar hoje. Principalmente, pós-constituição de 88. Não tem conversa, é o afeto. Beleza? Então, as relações entre os integrantes da entidade familiar, elas são pautadas no afeto e isso só fortalece a tutela de uma questão existencial no âmbito do direito civil. Segunda característica é a exclusividade. Pessoas que são casadas não podem casar durante o casamento já existente. Beleza? Então, é a exclusividade. Terceira característica é a sua dissolubilidade. E essa dissolubilidade, ela foi facilitada pela Emenda Constitucional 66 de 2010, que alterou o parágrafo 6 do 226 da Constituição. Vocês sabem disso. Então, é uma facilitação nessa dissolubilidade. Quarta característica é a nossa solenidade. O casamento é um ato de celebração, como disse a Maria Berenice Dias. Nós poderíamos dizer que é um ato solene de celebração, que institui, que gera a relação matrimonial. Então, é um ato solene de celebração. Beleza? Há uma solenidade, nós vamos trabalhar com ela aqui. Certo? Muita gente falava antigamente que a quinta característica do casamento seria a diversidade de gêneros. A gente precisa falar sobre isso. E só para fortalecer, a gente já... O enunciado 601 do Conselho da Justiça Federal fala isso, de quem tem decisão no Supremo, decisão no STJ, RESPES, importante, tem a DIN, importante, no Supremo. Mas, falar também da resolução 175 do CNJ. Resolução 175 do Conselho da Justiça. Conselho Nacional de Justiça, que é importante, fala sobre a solenidade do casamento e essa questão também do gênero, que é um ponto tratado. Bom, vamos lá. Ponto 4, galera. Efeitos do casamento. Vamos lá. Primeiro efeito do casamento. O casamento, ele altera o estado civil. Você que era solteiro, viúvo, divorciado, agora você é casado. Isso é importante por quê? Porque o estado civil é uma das formas de identificação do ser humano. Então, você coloca lá na sua qualificação. Sou Rafael Mendonça. Rafael Mendonça, casado. Rafael Mendonça, viúvo, solteiro, divorciado. É uma forma de você qualificar o ser humano. Beleza? Então, o primeiro efeito, o casamento altera o estado civil. Segundo efeito, o casamento constitui o parentesco por afinidade. Beleza? Institui o parentesco por afinidade. O que é isso? Os cônjuges, quando casam, eles se tornam parentes? Não. Claro que não. Eles não se tornam parentes. Beleza? Agora, quando você se casa, você se torna parente dos parentes do seu cônjuge. É o parentesco por afinidade. E esse parentesco por afinidade, ele pode ser parentesco por afinidade em linha reta ou em linha colateral. Em linha reta, nós temos sogro, sogra, genro e nora. E em linha colateral, nós temos cunhado ou cunhada. Beleza? O mais importante aqui é que, com o fim do casamento, você sabe disso. Apenas o parentesco por afinidade em linha colateral é estímulo. O parentesco por afinidade em linha reta, ele é mantido por toda a sua vida. Aliás, você pode ter uma acumulação de sogros, sogras, genros e nora no decorrer da sua vida. Casou dez vezes, tem dez sogros, sogra, por aí vai. E por que o legislador teve essa preocupação? Vocês vão ver comigo. Para evitar que um dia, foi mantido o vínculo de parentesco, para evitar que um dia esses parentes viessem a casar. Para evitar uma confusão patrimonial que poderia ser instituída. Evitar uma confusão patrimonial que poderia ser instituída. Está certo? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Agora, os dois últimos efeitos mais importantes. O poder do Estado Civil, parentesco por afinidade, o casamento, o terceiro efeito, institui a sociedade conjugal. O que é isso? A sociedade conjugal é o que impõe direitos e deveres entre os cônjuges. Beleza? E esses direitos e deveres, eles estão lá elencados no artigo 1566 do Código Civil. Beleza? E outros espalhados pelo Código, como, por exemplo, o regime de bens, é um direito que surge com o casamento. Ou então, o direito sucessório também surge com o casamento. É a sociedade conjugal que impõe esses direitos e deveres. O que ocorre hoje é que o descumprimento desses deveres, especialmente os deveres do artigo 1566, não tem muita repercussão no campo jurídico. É uma questão muito mais extra-patrimonial do que uma questão jurídica. Uma questão muito mais afetiva do que jurídica. Antes, não. Há uns 20 anos atrás, nós tínhamos a separação sanção. Então, um cônjuge, que era chamado de cônjuge inocente, poderia propor contra o outro que descumpriu os deveres do casamento, que era chamado de cônjuge culpado, poderia propor contra o outro uma separação sanção. E o culpado tinha várias sanções impostas ali. Vou falar sobre isso porque não vai ser mais cobrado de você, mas é importante. O descumprimento desses deveres tinha uma repercussão jurídica interessante. E o quarto efeito do casamento é a instituição do vínculo conjugal. O vínculo conjugal é o que impede o cônjuge de contrair um novo matrimônio durante o já existente. Beleza? Tanto que, quando você casa, você tem sociedade e vínculo conjugal. E veja, até 1977, o Brasil admitia apenas a extinção da sociedade conjugal, com o chamado desquite. Com o chamado desquite. Tranquilo? Com o desquite. Agora, as pessoas mantinham o vínculo conjugal até a sua morte. Por isso que as pessoas desquitadas, à época, sofreram muito preconceito. Não podiam casar novamente, aquele cara desquitado, aquela mulher desquitada. Enfim. Em 1977, com a lei do divórcio, o Brasil passa a adotar um sistema dual. O sistema dual é esse, né? A separação extingue a sociedade conjugal e o divórcio extingue o vínculo conjugal. Tanto que, até hoje, o número de divórcios de 1978 não foi superado. E a gente sabe por quê? Porque a demanda é reprimida, né? Todos os desquitados ali resolveram se divorciar. Então, hoje, a partir de 1977, a separação se tornou não só uma forma de você extinguir a sociedade conjugal, como se tornou um requisito para o divórcio. Para você se divorciar, você tinha que estar separado, de fato, há pelo menos dois anos, ou separado, judicialmente, há pelo menos um. E essa lógica durou até o ano de 2010, com a Emenda Constitucional 66, que alterou o Parágrafo 6 da Constituição. A Emenda Constitucional fez com que o divórcio pudesse ser feito independentemente de prévia separação. Beleza? Dá uma facilitação mesmo na dissolução do casamento. A separação ainda está em vigor, o STJ já decidiu. Você pode optar em só se separar, rompendo a sociedade conjugal e mantendo o vínculo, ou seja, não vai poder casar de novo. Ou você pode optar em divorciar. E o divórcio extingue sociedade e vínculo conjugal, de uma vez só. E essa facilitação do homem curto também, a partir do momento que o divórcio, ele pode ser um divórcio extrajudicial ou judicial. Há um divórcio extrajudicial? Sim. O divórcio pode ser feito em cartório? Pode. Quais são os requisitos? Bom, primeiro tem que ser consensual. Segundo, não pode ter incapaz presente. Ah, não pode ter filhos menores? Sim. Também não pode ter filhos maiores incapazes. Então, não pode ter incapazes. Terceiro, tem que ser feito por escritura pública. E o quarto requisito, tem que ter assinatura do advogado. Assinatura do advogado. Beleza? Se um desses requisitos não estiver presente, ah, Rafael, posso fazer partilha no divórcio em cartório de bens? Claro que pode. Eu posso definir valor de alimentos entre os cônjuges no divórcio em cartório? Claro que pode. Ah, Rafael, eu posso, então, definir guarda e convivência dos filhos menores no divórcio em cartório? Não, não pode. Por que não? Guarda e convivência de filho menor. Se tem filho menor, já não pode ser em cartório. Tem que ser judicial. Então, se um desses requisitos não estiver presente, você vai para o divórcio judicial, que pode ser consensual ou liturgioso. Ah, mas se é consensual, por que não faz em cartório? Porque, às vezes, algum outro requisito não está presente. Por exemplo, filho menor, aí tem que ser consensual ou judiciário. Consensual ou judiciário. Então, essa é a dinâmica do nosso divórcio. Lembrando sempre do Código de Processo Civil, que traz um capítulo inteiro para falar sobre as ações de família. Um capítulo inteiro para falar sobre as ações de família. Então, essas são as espécies, desculpa, esses são os efeitos do casamento, esses são os efeitos do casamento que repercutem aí na esfera da sua dissolução. Então, cuidado com a nossa sociedade conjugal e o vínculo conjugal. Ponto 5, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre as espécies de casamento. Primeira espécie de casamento é o chamado casamento civil. O casamento civil é um ato solene que está lá disciplinado no artigo 1515 do Código. E as suas solenidades no 1525 e seguintes do próprio Código. Beleza? Então, é um ato solene. Segunda espécie de casamento é o casamento religioso com efeitos civis. Então, você vai fazer uma cerimônia religiosa, seja lá qual for a sua religião, e vai dar a essa cerimônia religiosa um efeito civil. E para que você tenha esse efeito civil, o que precisa acontecer? Você cumprir as solenidades do casamento civil. Então, se no casamento religioso você cumpre as solenidades do casamento civil, esse casamento religioso passa a ter efeitos civis. E sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 1515, que é o artigo que fala sobre o casamento religioso com efeito civil. Eu queria chamar a sua atenção para a parte final dele. Olha só que interessante. O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio. Agora, isso que me interessa, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Olha que interessante. Você faz um casamento religioso, você preencheu todas as solenidades do casamento civil, então, nessa cerimônia religiosa, você vai ganhar uma certidão de casamento, você vai sair dela com uma certidão de casamento com o quadro braço, e, para que esse casamento produza efeitos civis, você vai levar essa certidão para registro no cartório de registro civil de pessoas naturais. No cartório de registro civil de pessoas naturais. Beleza? Tranquilo? Agora, o 1515, parte final, diz que o casamento vai produzir efeitos desde a data da celebração, ou seja, desde a data da cerimônia religiosa. O que isso quer dizer? Que o registro da certidão de casamento produz efeitos ex-tunque, produz efeitos que retroagem, produz efeitos que retroagem à data da celebração do casamento. Efeitos que retroagem à data da celebração do casamento. Interessante, interessante. Podem ter questões concretas e inúmeras sobre essa temática. Terceira espécie de casamento, pessoal, é o casamento nunculpativo. Casamento nunculpativo é aquele celebrado quando um dos nubentes está em iminente risco de vida. Então, não dá tempo de chamar a autoridade celebrante, ou seja, você fez o processo de habilitação do casamento, mas não dá tempo do nubente chegar à celebração. Ele vai morrer. Então, você não casa, você não pratica um dos atos da solenidade de casamento perante uma autoridade celebrante. Você pratica na presença de seis testemunhas. Olha só o 1540, o que vai dizer sobre esse tema. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas que, com os nubentes, não tenham parentesco e linha reta ou na colateral até o segundo grau. Então, colaterais de terceiro e quarto grau, ou seja, sobrinho, tio, sobrinho, neto, primo, podem ser testemunhas nesse casamento nubo ativo. Beleza? Então, você não tem como esperar a autoridade celebrante. Você casa na presença de seis testemunhas. Quarta espécie de casamento. Vamos lá. Quarta espécie de casamento é o casamento putativo. Casamento putativo, galera, é o casamento nulo ou anulável celebrado de boa-fé. Então, o casamento é nulo, mas como ele foi celebrado de boa-fé, vamos imaginar uma sentença que declara a nulidade do casamento. Nulidade absoluta, a sentença produz efeitos ex tunque. E qual é a repercussão prática do casamento nulo ter sido celebrado de boa-fé? É que a boa-fé impede a retroatividade desses efeitos. A boa-fé impede a retroatividade dos efeitos da sentença que declara a nulidade do casamento. Está lá no artigo 1561 do Código. Vamos imaginar, né? João e Maria, tem cada um deles. João tem 17 anos, Maria 16. Se apaixonam, resolvem se casar. Qual é a idade nulo? A idade mínima para casar. O artigo 1517 diz que essa idade é de 16 anos. Então, o menor com 16, 17 anos pode casar? Pode, mas tem que ter autorização de ambos os pais. Claro, se um dos pais não autoriza, o menor representado pelo outro pode propor a ação de suprimento judicial de vontade, em que a decisão judicial vai substituir a vontade daquela mãe daquele pai que não autorizou o casamento. Beleza? Mas, a rigor, com 16, 17, você pode casar. João e Maria, os pais autorizam, se casam. O que acontece? Artigo 5º, parágrafo único, em si, o segundo. O casamento gera a emancipação legal do João e da Maria. Então, agora, eles são plenamente capazes, podem sozinhos, praticarem os atos da vida civil. João e Maria saem celebrando diversos negócios jurídicos. Seis meses depois, o pai de João senta com os dois e diz assim, ó, não estou aguentando, vou falar, vocês são irmãos. Eu tive um relacionamento extraconjugal com a mãe da Maria há uns anos atrás e uma confusão da mãe. Vocês são irmãos. Os irmãos podem casar? Não. Então, o casamento de João e Maria será declarado nulo. É um casamento nulo. Nulidade absoluta. Sentença de nulidade absoluta. Efeitos ex-tunque. Imagina, se essa sentença que declarou a nulidade do casamento de João e Maria produzisse efeitos ex-tunque e anular também todos os negócios celebrados por eles e anular o casamento e anular a emancipação, anula tudo. Nesse caso, é um casamento lutativo. É um casamento nulo, mas foi celebrado de boa-fé. Então, a boa-fé impede a retroatividade dos efeitos da sentença de nulidade. Então, a emancipação é preservada. Os negócios celebrados entre João e Maria são preservados. E por aí vai. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Vamos seguir. Quinta modalidade de casamento é o casamento consular, que está no 1544 do Código Civil. Lembrando, o casamento consular é o casamento de brasileiros no estrangeiro perante a autoridade consular brasileira. Não confunda com o casamento de estrangeiro. O casamento de estrangeiro é o casamento de estrangeiro celebrado no Brasil. Aí é regulado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo sétimo e também no artigo 32 da Lei de Registros Públicos. Então, casamento consular é uma coisa, casamento de estrangeiro é outra. Bom, essas são as espécies de casamento. Uma observação importante consta no artigo 1542, que eu vou ler para vocês agora, de que o casamento pode ser feito por procuração. 1542. Pode? Pode. Mas o artigo diz que essa procuração tem que ser por instrumento público, tem que ter poderes especiais e só tem validade em 90 dias. Beleza? Agora, eu chamo a sua atenção para o parágrafo primeiro do 1542, que fala de uma hipótese em que o mandante, eu toco poderes para você casar lá no meu lugar. Estou viajando, casamento marcado, viajar, não sei o quê, então eu toco poderes para você casar. Digamos que antes da celebração do casamento, antes do casamento acontecer, eu revogo os poderes, só que essa revogação, me arrependo, não quero casar, revoguei os poderes, só que essa revogação não chega ao conhecimento do mandatário e nem do outro nubente. E aí, olha o parágrafo primeiro. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento, sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Então, se o pessoal tocou lá o casamento sem saber de nada, eu vou responder por perdas e danos. Vocês vão ter que linkar o parágrafo primeiro do 1542 quando nós formos falar sobre as hipóteses de nulidade do casamento, o estudo do casamento nulo, o casamento anulável. A gente vai voltar a falar sobre esse tema. Beleza? Bom, vamos seguir. Ponto 6 agora, tá? Ponto 6, galera. Conversão da união estável em casamento. Bom, a Constituição, no parágrafo terceiro do artigo 226, diz assim, ó. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Beleza? Então, a orientação constitucional qual é? Facilitação da conversão do casamento em união estável. Beleza? Aí vem o Código Civil e no artigo 1726 diz assim, ó. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Galera, ele tá dizendo que a conversão da união estável em casamento se dá por decisão judicial. Se dá por decisão judicial. Que facilitação é essa? Então, eu vivo em união estável, agora eu quero converter em casamento, vou entrar com uma ação para o juiz decretar a conversão, que é muito mais fácil fazer o quê? Ir no cartório e casar, pô. Olha só, sobre esse tema, o artigo 8º da Lei 9278 de 96. A Lei 9278 de 96, ela regula a união estável, era uma lei muito importante, antes do Código Civil de 2002 chegar e assumir o protagonismo na tutela, na disciplina da união estável, né? Diz assim, os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, o requerimento ao oficial do registro civil da circunscrição do seu domicílio. Assim, o artigo 8º da 9278 de 96, ele está de acordo com a orientação condicional, o Código Civil não. A conversão do nenhum estável em casamento deve ser feita no próprio cartório, ou menos, no próprio cartório, claro, no próprio cartório. Beleza? Então, essa questão toda chega ao STJ, depois de muita crítica da doutrina, chega ao STJ. E chega no STJ, numa hipótese engraçada, né? O que o STJ teve que discutir, qual foi a causa em si? As pessoas entraram com a ação para converter a união estável em casamento, sem passar pelo cartório, sem seguir o 8º da 9278. Foram logo, seguindo o Código Civil, entraram com a ação. E aí, o tribunal de origem não acolheu o pedido, dizendo que antes de realizar o pleito judicial, deveria ter feito requerimento de conversão em cartório. E aí, galera, chega ao STJ a questão, e a relatoria foi da ministra Nancy Andrigues, e, se não me engano, a Nancy Andrigues diz assim, olha, está convertida, a união estava em casamento, e não é um requisito para você entrar com a ação de conversão passar pelo cartório. Pelo contrário, a conversão pode ser feita diretamente no cartório, mas se as partes não quiserem fazer em cartório, podem vir ao judiciário para isso. Nessa decisão, que foi de 2018, se não me engano, 17-18, o STJ reconhece que, pelo princípio, pelo princípio não, mas pela facilitação que a Constituição impõe à conversão do não estava em casamento, é possível, é possível que você faça esse pleito de conversão em cartório. É possível que você faça o pleito de conversão em cartório. Se você quiser realizar o pleito de conversão no judiciário, também, problema nenhum. Muitos doutrinadores, Rodrigo da Cunha, Maria Berenice Dias, Nelson Rosenvaldo, Cristiano Chávez, esse pessoal todo e outros, sustentam a inconstitucionalidade da parte final do 1726 do Código Civil, dizendo que viola o parágrafo terceiro do 226 da Constituição, porque não facilita a conversão. Pelo contrário, dificulta. Tudo que te mandam ir para o judiciário, dificulta, ainda mais em questão de família. Beleza? Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do casamento, tá certo? Bom, ponto 7, capacidade para casar. Olha o que o artigo 1517, ele diz. O homem e a mulher com 16 anos de idade podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes, enquanto não atingindo a maioridade. Muito bem. Se tiver divergência, aplica-se o 1631, parágrafo 1. Diz ali o parágrafo 1.517. Então, a idade inúbio, a idade mínima para casar é de 16 anos, tá? Desde que tenha autorização dos pais. Lembrando que o artigo 1520 do Código Civil, ele foi alterado, né? Então, hoje, não há hipótese de casamento com idade inferior a 16 anos, nem mesmo na hipótese de gravidez. A idade inúbio é de 16, desde que tenha autorização de ambos os pais. Se um dos pais não autorizar, o menor, representado pelo outro, pode propor a ação de suprimento judicial de vontade, em que a decisão, em que a autorização daquele pai ou daquela mãe será substituída pela decisão judicial. Agora, é importante a gente combinar o 1517 com o artigo 1641 do Código Civil, especificamente no seu inciso terceiro, que vai dizer que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso terceiro, de todos que dependerem para casar de suprimento judicial, tá? De suprimento judicial. Então, eles podem casar com autorização de ambos os pais e o regime de bens será o escolhido por eles, ou então o regime legal. Agora, se um deles não autoriza a decisão, vem por decisão e a substituição da vontade se dá por decisão judicial. Então, aí, o regime é o regime de bens da separação obrigatória do 1641. Importante a gente fazer o link também com o artigo 1550, que traz as hipóteses de casamento anulável. E logo no inciso primeiro, ele vai dizer, inciso primeiro e segundo, né? Ele vai dizer que é anulável o casamento, um, de quem não completou a idade mínima para casar, ou dois, do menor em idade nube, ou seja, com 16, 17 anos, quando não autorizado por seu representante legal. E essas duas hipóteses são hipóteses de negócio, são hipóteses de casamento anulável, porque o vício é um vício sanável. Como é que você vai sanar esse vício? Completando 18 anos, não é isso? Ou então, com autorização de um dos seus representantes. Tranquilo? Então, sem problema nenhum. Sobre esse tema, eu queria chamar a atenção de vocês para o enunciado 512 do Conselho da Justiça Federal, que diz assim, o artigo 1517 do Código Civil, que exige autorização dos pais ou responsáveis para casamento, enquanto não atingida a maioridade civil, não se aplica ao emancipado. Beleza? A autorização dos pais não se aplica ao emancipado. Vocês sabem que para a emancipação voluntária, emancipação legal, emancipação judicial, aquelas hipóteses todas de emancipação, o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Então, se ele tem 16, 17 anos e é emancipado, a gente não precisa da autorização dos pais para o casamento. Beleza? Então, muito cuidado com relação a isso. Vamos lá. Ponto 8. Galera, impedimentos para o casamento. Vamos. O casamento, o regime dos atos jurídicos lato senso, é claro, ele se aplica ao casamento. Então, a gente vai avaliar esse ato jurídico que é o casamento a partir do seu plano da existência, validade e eficácia. Beleza? Existência, validade e eficácia. E o casamento, como todo ato jurídico, pode ser nulo ou anulável. Tranquilo? Pode ser nulo ou anulável. Nesse ponto 8, quando a gente fala dos impedimentos para o casamento, nós vamos estudar as pessoas que não podem casar, que constam no artigo 1521 do Código Civil. Se essas pessoas que não podem casar, se elas casam, o casamento é nulo, nulidade absoluta, nos termos do que diz o artigo 1548. O 1548 vai listar para nós as hipóteses de casamento nulo. Percebam que o inciso I foi revogado pela Lei nº 13.146, de 2015, a nossa Lei Brasileira de Inclusão. E o inciso I dizia que é nulo o casamento contraído pelo enfermo mental. Vejam, o enfermo mental hoje é plenamente capaz. Então, é claro que o inciso tinha que ser revogado. Sobrou o inciso II, do 1548, que vai dizer que é nulo o casamento contraído pelas pessoas impedidas de casar. Onde é que estão essas pessoas impedidas de casar? No 1521. Então, vamos dar uma olhada? A hipótese aqui é de nulidade absoluta. Ele diz assim, não podem casar. 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 2. Os afins em linha reta, olha aí, sogro, sogra, genro, nora, os afins em linha reta, não podem casar. 3. O adotante com quem foi cônjudo adotado e o adotado com quem foi do adotante. 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Já vou conversar sobre o inciso IV daqui a pouco. 5. O adotado com o filho do adotante. 6. As pessoas casadas, claro, porque o vínculo conjugal, como nós vimos, ele ainda está em vigor. E o inciso VII, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Vamos lá. A principal observação que a gente tem que fazer aqui está no inciso IV, tá? Porque ele vai dizer que os colaterais de até terceiro grau, inclusive os de terceiro grau, não podem casar. Então, assim, colateral de quarto grau pode casar. São os primos e os sobrinhos netos. Beleza, problema nenhum. Agora, o problema está nos colaterais de terceiro grau. Pela leitura do inciso IV, os colaterais de terceiro grau, eles também não podem casar. São os tios e sobrinhos. Você não pode casar com o seu tio, pode casar com o seu sobrinho, com a sua sobrinha, enfim. Seria isso. Mas olha só sobre o inciso IV o que diz o enunciado 98 do Conselho da Justiça Federal, um dos primeiros enunciados na primeira jornada de Direito Civil. Olha só o que diz, né? O inciso IV do artigo 1521 do Código Civil deve ser interpretado à luz do Decreto-Lei 3.241, de 1941, no que se refere à possibilidade de casamento entre colaterais de terceiro grau. Aí você vai no Decreto-Lei 3.200, de 1941, ele dispõe sobre a organização e proteção familiar. Olha só, galera, especificamente nesse decreto, o que diz aqui, logo o seu artigo segundo. Logo de cara, o seu artigo segundo. Os colaterais de terceiro grau que pretendem casar-se ou seus representantes legais, se forem menores, requererão ao juiz competente para a habilitação que nomeie dois médicos de reconhecida capacidade, isentos de suspensão, para examiná-los e atestar-lhes a sanidade, afirmando não haver inconveniente sob o ponto de vista da sanidade, afirmando não haver inconveniente sob o ponto de vista da saúde de qualquer deles, da prólia na realização do matrimônio. Então, se a gente tem que interpretar, diz a doutrina, o 1521, inciso IV, à luz do decreto, os colaterais de terceiro grau, eles podem casar desde que fique comprovado que não há nenhum tipo de problema, principalmente com relação à saúde da prole, questões ali genéticas. Isso comprovado, o casamento seria autorizado sem nenhum problema. Tranquilo, gente? Beleza? A ideia basicamente é essa. Vamos lá. É ponto nove. Ponto nove. Causas suspensivas do casamento. Veja. Acabamos de verificar no 1521 as pessoas que não podem casar. E se elas casam, o casamento é nulo. Agora, agora, vamos dar uma olhada nas pessoas que não devem casar. que constam no artigo 1523. Beleza? Olha só que interessante. 1523, sim. Não devem casar. Vou ler só um trechinho de casa inciso bem rápido. 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens e partilha. 2. A viúva ou a mulher, pois o casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado. 3. O divorciado, enquanto não haver sido homologado ou decidida a partilha. 4. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, se não estiverem saudadas, as respectivas contas. Então, vejam. Nesses incisos, você pode dar uma pausa aqui e ler com calma, só para que fiz alguma referência. Nesses incisos aqui, a gente vai perceber que em todos eles há um probleminha patrimonial envolvido. Em todos eles há um probleminha patrimonial envolvido. Beleza? Então, assim, se você olhar principalmente o inciso terceiro dos divorciados, porque para você se divorciar, você não precisa fazer a prévia partilha. Pode fazer a partilha depois. Então, assim, se as pessoas do 1521 que não podem casar, casam, o casamento é nulo. E se as pessoas do 1523 que não devem casar, casam, o casamento é o quê? Cuidado, não responde anulável, porque, nesse caso, o casamento é válido. Mas, peraí, se o casamento é válido, por que é que o legislador se preocupou em disciplinar esse negócio? Muito simples. O casamento é válido, mas, de acordo com 1641, inciso I, o regime de bens é o regime da separação obrigatória de bens. Olha só, 1641, inciso I. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento I, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Beleza? Então, assim, se a gente observar a questão patrimonial, regime de bens ser o regime da separação obrigatória, o casamento existe, é válido e eficaz. Acabou. Combinem, também, esses artigos ao 1524, que diz assim, as causas suspensivas da celebração do casamento, que são essas, do 1523, podem ser arguídas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Essa é uma disposição importante, porque a gente está falando de um casamento válido. Se o casamento é válido, quem é que pode pleitear a incidência do 1641, inciso I? Imagina, um casamento contraído entre essas pessoas, e entre essas pessoas, sendo que o regime de bens, eles escolheram, por exemplo, comunhão universal. Quem é que pode bater na porta do judiciário e dizer assim, ó, peraí, aqui o regime tem que ser o da separação obrigatória. Quem é que pode fazer isso? Olha, muito simples, 1524. Tá certo? Então, cuidado com esses dois rolos. Vamos seguir. Ponto 10. Hipóteses, hipóteses, vamos lá, de casamento anulável. Nulidade relativa do casamento. A hipótese de casamento anulável, olha só o artigo 1550 do Código Civil. Ele diz assim, é anulável o casamento, um, de quem não completou a idade mínima para casar, a gente já viu que é de 16 anos, é vício que pode ser sanado, basta esperar, não é isso, completado, beleza? Dois, do menor, em idade inúbio, quando não autorizado por ser representante legal, esses dois incisos a gente já tinha visto. Três, por vício de vontade, nos termos do 1556, 58, quatro, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, cinco, realizado, ah, o quinto, olha o cinco, realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente, soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo, coabitação entre os cônjuges. Olha que legal, galera, a gente tem que, é, fazer a remissão, lá para o artigo 1520, e 1542 do código, que fala do casamento por procuração. Então, o casamento por procuração, quando o mandante revoga o mandato, antes do casamento, e essa informação não chega ao conhecimento do mandatário, e do outro do vende, o casamento é anulável, e o mandante, nos termos lá do 1542, ainda responde por perdas e danos. Então, é hipótese de casamento anulável, é hipótese de casamento anulável, beleza? Tranquilo? Cuidado. Seis, por incompetência da autoridade celebrante, tá? Beleza. Então, assim, se o casamento é anulável, todos esses vícios são sanáveis, podem ser resolvidos. O problema, são as hipóteses de casamento nulo, lá no artigo 1521, aqueles que não podem casar. Agora, de todos esses incisos do 1550, o mais importante, na minha opinião, é o inciso terceiro, que ele diz que é anulável o casamento contra ele, com vício de consentimento, com vício de vontade. E ele faz remissão para o 1556 a 1558. Esses artigos, 56 a 1558, eles vão trabalhar com as hipóteses de casamento contraído em erro ou casamento contraído sob coação. E aí são aquelas hipóteses que vocês sabem, que a gente fica brincando desde o início da faculdade, né? Você tem um vício de consentimento porque errou, porque diz respeito à pessoa, ou então foi coagido a realizar aquele casamento. Veja, o 1556 a 1558, quando ele fala no erro de pessoa para casamento, ele traz uma disciplina específica para essa categoria casamento. Ele traz uma disciplina específica para essa categoria casamento. Então, nós não vamos aplicar no casamento aquelas hipóteses de erro de pessoa elencadas no artigo 139 do Código Civil. 138, 39, 40, ele disciplina o erro como um vício de consentimento que torna o negócio jurídico anulado. nós vamos ficar especificamente com a disciplina e o erro de pessoa aqui para o casamento. Lá, a gente aplica para as outras hipóteses de erro. Casamento, aqui. Beleza? Aqui. Tranquilo? Tudo bem? Maravilha. Vamos para o ponto 11, né? Estamos chegando ao fim. falar um pouquinho sobre a habilitação do casamento. Vamos lá. O casamento, como eu disse, ele é um ato jurídico solene. Então, a gente tem algumas fases nessa habilitação do casamento. Então, eu queria bater com vocês todas essas fases, né? Vamos lá. A primeira fase que nós temos é a fase de documentação, de análise de documentação nos termos aqui do 1525 do nosso código, né? Que vai dizer assim, o requerimento de habilitação será firmado por ambos os noventes de próprio punho ou a seu pedido por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos. Então, a primeira fase do processo de habilitação para o casamento é a apresentação do requerimento instruído com os documentos indicados no 1525. Tá? É importante. A segunda fase é a fase de análise da capacidade e da presença ou não dos impedimentos para casar. É o que consta aqui no artigo 1526. Beleza? 1526, caput e parágrafo 1. Você pode incluir também aí o parágrafo 1. Beleza? Muito bem. Vai analisar, por exemplo, se faz menção, se estão presentes as pessoas do 1521, do 1523, enfim, se tem algum impedimento, se há algum vício. A terceira fase é a fase dos proclamas. Tá? Os proclamas, eles constam no 1527 e aí é importante a gente fazer a leitura. Olha só, o 1527 do Código Civil. Ele diz assim, ó. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos no ventre e obrigatoriamente se publicará na imprensa local se houver. Aí o parágrafo 1 diz, a autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Galera, assim, esses proclamas, eles vão, de alguma forma, através do oficial do registro civil de pessoas naturais, eles é que vão dar publicidade para aquele casamento, justamente para ver se alguém, parece uma coisa antiga, se alguém aparece para poder indicar algum óbvio se a realização daquele matrimônio. É claro que hoje a internet é utilizada nos sites oficiais, etc., nos nomes do cartório, mas o proclama é você realmente dar publicidade àquele ato que está se pretendendo formalizar no processo de habilitação. Sobre essa questão do parágrafo único, eu queria que vocês vissem aqui comigo o enunciado 513 do Conselho da Justiça Federal, que diz assim, o juiz não pode dispensar mesmo fundamentadamente a publicação do edital de proclama do casamento, mas sim o decurso do prazo. Então, a doutrina entende que o edital tem que ser publicado, o prazo é que pode ser estendido ou não, ser reduzido ou não, independente daquela situação concreta da própria urgência para o casamento. E a quarta fase é a fase da certificação, 1531 e 1532. Olha o 1531. Cumpridos as formalidades do 1526 e 1727 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial de registro instaurará o certificado de habilitação. E o 32 continua. A eficácia da habilitação será de 90 dias a contada a data em que foi extraído o certificado. Então, você pega ali o certificado de habilitação para o casamento. Você está no processo de habilitação. Esse processo de habilitação é composto por essas quatro fases. Fase de requerimento e análise da documentação, fase de análise da capacidade de impedimentos, proclamas e a expedição da certidão de habilitação. Beleza? Com essa certidão de habilitação em baixo do braço, nós vamos para o ponto doze da nossa aula, que é a celebração do casamento. Eu só posso celebrar o casamento se eu tenho em baixo do braço essa certidão de habilitação. Sobre o tema, vamos começar com o 1533. Olha o que ele diz. celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designado pela autoridade que houver de presidir o ato mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão do 1533. Então, é com a certidão de habilitação que eles poderão pleitear a celebração do casamento. Certo? A ideia é essa. É claro, queria fazer aqui duas observações com vocês sobre essa questão da celebração com a certidão de habilitação. A primeira observação é sobre o casamento num culpativo. A gente já leu o 1540 do Código Civil. Então, a gente tem ali excepcionalmente um casamento que é contraído na presença de testemunhas, na presença de seis testemunhas. E, é claro, nesse casamento, olha o 1540 de novo, né? Só para a gente poder fazer o gancho com a celebração. Quando algum dos contratos tiver eminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade, já correm cumprimento de um ato nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado entre seis testemunhas que, com os noventes, não tenham parentesco, tal, tal, tal. Então, a pessoa vai falecer e quer casar. Então, vejam, a celebração do casamento pode ser realizada sem a presença da autoridade celebrante da presença das testemunhas, mas depois haverá uma validação do ato em cartório. Beleza? Agora, no que diz respeito aqui, especificamente, à celebração. Beleza? No casamento não culpativo, a gente tem excepcionalidades com relação à celebração. Mas, notem que a rigor é rigor. A certidão de habilitação, ela já deve ter sido expedida. as partes têm uma certidão de habilitação embaixo do braço, o casamento está marcado para daqui a dois meses, tanto que o prazo da certidão de habilitação é de 90 dias, mas, mas, um deles vai morrer. Eles casam, já têm a certidão de habilitação, estão habilitados a casar na presença de seis testemunhas e depois haverá uma validação do ato. A ideia é essa. Há quem diga, se nós fôssemos aprofundar aqui o estudo do casamento no culpativo, se seria possível o casamento nesses momentos sem a certidão de habilitação e depois você faria tudo isso em cartório, também é uma discussão relevante. E a segunda observação nessa celebração é sobre a possibilidade de retratação que consta aqui no artigo 1538. Olha só. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes um, recusar a solenidade a afirmação da sua vontade, quer dizer, sim, aceito, dois, declarar que esta não é livre e espontânea, estou aqui por pressão, estou sendo coagido, ou manifestar se arrependido. Então, assim, é interessante a questão do inciso terceiro, que é o direito de retratação. E olha o parágrafo único. O nubente que por algum dos fatos mencionados nesse artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Então, assim, ah, fui coagido a casar, aí no mesmo dia fala, não, não fui não, quero casar, não, no mesmo dia você não pode, você vai ter que remarcar aqui a celebração, beleza? Bom, e para a gente finalizar o ponto 13 da nossa aula de casamento diz respeito ao regime de bens do casamento, né? Bom, assim como ocorre na união estável, nos termos lá do artigo 1725, o regime legal de bens é o regime da comunhão parcial de bens. Nada impede que esse regime seja alterado através de um pacto antinupcial e esse pacto ele tem que ser celebrado no momento em que você está ali realizando o processo de habilitação do casamento. Você faz o pacto antinupcial por escritura pública, beleza? Por escritura pública e depois você vai levar esse pacto ao processo de habilitação do casamento para que o regime de bens seja o regime que você escolheu e não o da comunhão parcial, beleza? Olha só, duas súmulas interessantes do nosso STJ sobre isso. Súmula 134 do STJ que diz embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor em barro terceiro para defesa de sua ameação, uma repercussão direta do regime de bens que é um dos direitos impostos no casamento e a súmula 251 do STJ que diz a ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor na execução fiscal aprovar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal, aproveitou ao casal. Então, são duas súmulas que eu não vou me aprofundar na análise delas por óbvio, mas são duas súmulas que repercutem desse direito que surge no momento que você casa que é, claro, o direito ao regime de bens. Está certo? Ao regime de bens. Bom, meus amigos, então, essa é a estrutura do casamento, estrutura básica do casamento. Notem que eu não falei nessa aula sobre a dissolução da sociedade do vínculo conjugal, o divórcio, que é um tema que tem que ser analisado em apartado. Aqui a gente fala do casamento enquanto entidade familiar e toda a sua estrutura. então nesses 13 pontos a gente tem que dar um norte estrutural do que é o casamento, mas notem como essas duas últimas súmulas que eu li. As principais discussões sobre o casamento elas recaem em temas específicos, temas específicos decorrentes dos direitos e deveres que são impostos pela via do casamento. Por exemplo, o artigo 1647, 1648, 1649 são artigos que vão de alguma forma falar sobre a outorga conjugal dos cons, atos que precisam de outorga, consequências de um ato sem outorga, enfim, são consequências de todas as repercussões patrimoniais do próprio casamento e do regime de bens que foi escolhido por esses nubentes. Então é legal a gente pegar essa estrutura do casamento, que eu acabei de bater com vocês, e trazer essa estrutura do casamento para outro enfoque, para enfoque dentro de outros tempos. Beleza? Bom, já conversei com vocês que a separação não é mais um requisito do divórcio, hoje a sociedade conjugal e o vínculo conjugal nos termos do 1571 são extintos pelo divórcio e o divórcio pode ser judicial ou extrajudicial e aí vocês façam um estudo mais profundo sobre isso no momento oportuno. No mais, vou ficar por aqui, grande abraço e até a próxima.